Olá marceneiros e apaixonados pelo mundo da marcenaria Vamos falar hoje de plana manual As navalhas da plana manual Você já ficou irritado de pegar uma plana E na hora de usar Aquela navalha está bem ruim Ou com muito pouco tempo de uso A navalha já fica ruim É sobre isso que nós vamos falar Eu sou o Neivão Borges e te convido para acompanhar esse vídeo comigo Até o final É que a máquina veio nova Com essa navalha E o que acontece? As navalhas que vêm originais na máquina Nunca é uma máquina Uma navalha de uma ótima qualidade É uma navalha de média Para pior Isso acontece, depende da marca da máquina Essa navalha que eu mostro para vocês É uma navalha industrial Que ela não tem No mercado tradicional para vender A FEPAM O Gilberto e o Thiago fazem o favor De produzir especial Não só para mim, mas para todos os clientes FEPAM Porque é uma navalha de extrema qualidade Porém ela também é um preço um pouco maior Mas para quem não quer se incomodar É uma navalha muito boa Mas qual é a diferencial Qual é a diferença dessa navalha que eu mostro para vocês E das que você pode encontrar no mercado No mercado de navalhas existem Principalmente essa pela play na manual Existe uma diversidade muito grande de marcas Então não vou aqui adentrar em marcas Porque também é complicado Mas eu tenho uma aqui na minha mão Que eu vou mostrar nesse vídeo Que é essa marca aqui Então essa marca aqui é bem conhecida no mercado Porém é uma marca bem simples E bem baratinha Então é uma marca bem barata Para quem quer uma navalha para uso doméstico Então eu acho que funciona Para pouco serviço aqui Resolve Esse modelo aqui Que está nessa navalha aqui É o modelo Makita Escute Não é a marca Makita Modelo da furação Makita Porém a marca é essa aqui gente Então a marca Eu acho que você encontra no mercado Por uns 30, 35 reais Essa navalha Talvez até menos Enfim Aí vai depender de cada região De cada situação Aí em contrapartida A simplesinha Tem o mesmo furação O mesmo corte da Makita Porém feita com material Bem superior Que esse modelo aqui Que em fabrica é a Fepan Qual o material que a Fepan usa Para fazer essa navalha aqui A Fepan usa As navalhas largas assim ó Que vem para galopas e plena É cortado um pedaço E colocado no torno E feito os recortes Conforme a marca né Se for Makita Se for Dewalt Se for Bosch É feito os recortes A partir de uma navalha De vidia Ou de aço Mas de extrema qualidade Uma mesma navalha Que iria numa plena Dessas grandonas Ou numa galopa Então para você ver A qualidade desse material E já Antes que você pergunte Sim Tem para vender Aqui embaixo No serrasfacil.com.br Você encontra lá no nosso site Essas navalhas De extrema qualidade Para comprar Agora você deve estar De repente pensando assim Bah Neiva Mas você mostrou uma navalha aí Que não veio na minha planina manual A minha planina manual Usa outro tipo de navalha E talvez seja Esse aqui ó Vou ver se a câmera Consegue pegar aqui Ele tem um rasguinho Lá em cima né Então essa aqui É a navalha Descartável Ela tem dois lados Até a ideia É interessante Porque tem dois lados Mas você Planou uma vez Virou ela no caso né A partir do momento Que você virou ela Usou o outro lado Ela não é nem possível Fazer a fiação O pessoal às vezes Até traz a máquina Para mim fazer a fiação E daí a gente Acaba substituindo a navalha Botando a navalha nova Mas não tem a capacidade De fazer a fiação Nesse tipo de navalha Então se você tem Essa máquina Você tem a máquina Com esse tipo de navalha Fininha assim Então a sua máquina É só possível fazer Substituir essa navalha Não é possível afiar E também não é possível Botar essas navalhas largas Que eu lhe mostrei Porque o rotor da máquina O que gira É diferente É possível trocar rotor Sim é possível Mas eu não sei Se o custo Vai valer a pena Nessa parte eu não sei Porque a gente não mexe Com máquinas aqui De máquinas portáteis Só máquinas estacionárias Então nisso aí Eu não sei o custo Mas se a sua máquina For navalha estreita Infelizmente É trocando a navalha E daí eu não sei As marcas que você vai encontrar Mas eu acho que Comprando máquinas As marcas boas Acredito que tenha Um produto de melhor qualidade No mercado Bom Esse vídeo Vai ficando por aqui Como eu já lhe falei Eu vou deixar Na descrição desse vídeo O link Para que se você Tiver interesse De comprar Aquela navalha De extrema qualidade Em vídeo Ou em aço A gente tem lá Para vender Saiba que é um preço Um pouquinho maior Do que uma navalha simples Mas a qualidade É em média 2, 3 vezes maior também Agora Se nesse vídeo Você não ficou Com alguma dúvida Que eu acabei Não falando aqui Você pode rolar Todos os vídeos Se estiver vendo Pelo celular Se for no computador Já está aqui embaixo Mas se for processar Rola todos os vídeos Que tem embaixo Desse vídeo E você vai encontrar Um campo para comentário Escreve lá Deixa um comentário Para mim Que eu vou lhe responder De certeza Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Mas não esquece Dá aquele 10 Se inscreve Ou é nesse lado Ou nesse lado Se inscreve no nosso canal Que a gente vai Tem bastante vídeo Agora nesse ano 2020 Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau